Primeiro filme de suspense, Cabo Verdeano, A Universitária, estreia-se hoje em São Felipe, na Ilha do Fogo. O filme é a terceira longa-metragem produzida pelo foguense Loni Alves. Depois da estreia em Assomada e Cidade da Praia, na Ilha de Santiago, o filme A Universitária chega à cidade de São Felipe e será exibido este sábado na Casa das Bandeiras, às 19h30. Trata-se da terceira longa-metragem do cineastra foguense Loni Alves e, segundo mesmo, o primeiro filme de suspense Cabo Verdeano. A Universitária foi rodada dentro da Universidade de Santiago. O suspense retrata uma história fictícia sobre uma jovem que terá posto fim à própria vida no ano de 1982. Dentro do antigo Hospital de Santa Catarina, a atual Universidade de Santiago explica o jovem cineastra. Eu queria que a história de universitária, que está fazendo ligação de cada parte do hospital, eu falei, com o Gocinho. Então, eu me pensando naquilo a história com um menino de uma, Maria Júlia, que em 1982 quase foi esse cenário que ela pode servir dentro daquele espaço. Então, eu falei, vamos lá, como eu queria uma história de ficção, eu acho que ela foi assim, que deu conta que a história é de aquele menino, coisa que ia passar dentro daquele hospital, quando está internado lá. E assim, não surgiu aquela ideia, começa a descrever, flui, flui e vai ter que ser naquele filme que saiu. De acordo com Loni Alves, a realização do longa-metragem A Universitária surgiu do interesse em fazer algo novo e que sirva para a realização de outros projetos que estão em cima da mesa. Tipo, normalmente, em muitas criatóricas, em terem mais 12 filmes, já escrevendo, pronto para ser gravado. E suspense, não pensa na fase, é como um teste para próximos filmes de terror que depois se inscrevem a fazer. Então, é aquele que tenta fazer, tenta hoje assim fazer algo novo. E graças a Deus, para incrível, é que isso até pode ser aquele primeiro filme de suspense de Calverde. Ou seja, é uma coisa que já foi grande e nem ninguém sabia. E o objetivo também é levá-lo para o Festival Internacional de Cinema, já foi o Cinefest. A produção de um filme no país, segundo o mesmo, não é tarefa fácil devido a vários constrangimentos, sobretudo a nível de equipamentos, e apelou para que haja mais apoios por parte das instituições. E nós, na faculdade, não filmamos sem equipamentos adequados, simplesmente com duas ou três câmeras de foto Canon, que não usaram, que tinha equipamento, já foi shotgun para som, e, então, claramente, é uma coisa que não ganhou apoio para aquela, mas só que, infelizmente, não ganhou apoio para aquela. E o Ministério da Cultura foi um dia que eles me mandaram e-mail, então, claramente, eu fiquei espantado para e-mail quem receber, mas eles que apoiam projeto do tipo. Depois da apresentação em São Felipe, o filme voltará a ser exibido na cidade da Somada no dia 1 de abril e, posteriormente, na cidade da Praia, ainda com data a indicar.